Constituída há 20 anos pela Embaixada Americana, a Câmara de Comércio alberga empresas petrolíferas e bancos comerciais como seus associados. O objetivo é de criar plataformas de intercâmbios comerciais diversificadas entre empresas angolanas e americanas e, desta forma, potenciar o país. A agricultura industrial é um dos pontos principais com a captação de conhecimentos americanos para o seu desenvolvimento. O consumo dos produtos agrícolas pelas empresas petrolíferas mediante importação interna é um dos meios que proporciona desenvolvimento ao empresariado angolano. A ESO Angola, associada à Câmara de Comércio, foi homenageada num jantar de gala por realizar ações sociais. O combate à sida, à poliomielite e à malária foram alguns dos projetos. Para mim e para os empregados da ESO Angola é uma homenagem muito importante porque é um reconhecimento ao trabalho na excelência empresarial e o esforço de toda a equipa da ESO em Angola para não só ajudar a indústria petrolífera, sino ser um bom cidadão corporativo e participar no desenvolvimento do país. Para o executivo da Câmara de Comércio, os objetivos têm vindo a ser alcançados. Em função do bom desempenho da nossa economia, isso é do produto interno bruto, eu acho que Angola tornou-se uma dama que todo mundo quer cortejar. E em função disso, eu acho que vão aportando em Angola empresários de todas as paragens, de todas as partes do globo e é um grande interesse por parte dos empresários norte-americanos acessarem o mercado. A proteção e criação de condições para aumentar a densidade da palanca negra gigante consta das prioridades.